A gente já está de volta aqui com o Bem Assim, agora nós vamos voltar lá para o Palato Farol com o Fernando Palmeira e Chico Nogueira para acompanhar mais sobre a solenidade. Ok, Mara, aí o Vida Maraú hoje, nosso colega, é quem faz o cerimonial nesse momento em que a gente registra também a presença de Milton Rênio e Marcelo, superintendente da Caixa Econômica Federal e outros convidados especiais. Vamos acompanhar o cerimonial com o Vida Maraú hoje. É importante deixar registrado a grande saudade do maior incentivador desse projeto, o querido doutor Carlos Mendonça, apaixonado pela história e a cultura da Câmara. Ele foi o maior entusiasta desses projetos, assim como a doutora Ana Luísa Colo de Mello. Ele também presidiu o Instituto Armando de Mello e sempre apoiou esses trabalhos. Este ano, 2022, quando se comemora os 200 anos de independência do Brasil, a enciclopédia Municípios de Alagoas é relançada com um novo projeto grave, um novo capítulo, com novos recursos, como o QR Code, com vídeos e fotografias atualizadas. Para abrir esta solenidade, dando boas-vindas para esse momento importante, convido para as primeiras palavras o Instituto Armando de Mello, Presidente do Instituto Armando de Mello, Fernando de Mello. Diretor comercial da TV Mar e das emissoras de rádio da Organização Armando de Mello, vamos acompanhar as palavras de Fernando de Mello. Bom dia a todos e a todas, para mim é uma grande honra e satisfação estar aqui ao lado de tantos amigos, parceiros e intelectuais que fazem, mais uma vez, desta obra, uma das obras mais importantes do nosso país. Quando recebi o convite para assumir a presidência do Instituto Armando de Mello, fiquei muito feliz, mas desde o início tinha consciência da responsabilidade do desafio, afinal, eu estava assumindo um lugar antes ocupado brilhantemente pela minha tia Ana Luísa Collor de Mello e pelo saudoso amigo, querido doutor Carlos Mendonça. Com eles, aprendi a cada contato sobre a importância da leitura, do conhecimento, da preservação da memória de um povo, assim como meu avô, Arnão de Mello. Eles deixaram um legado de preservação do que Alagoas tem de mais importante, a sua história e a sua cultura. Hoje, o lançamento da quarta edição da obra Enciclopédia Municípios de Alagoas, mostra que o Instituto Armando de Mello permanece com o seu compromisso de valorizar Alagoas e os alagoanos. Lembro-me de quantas vezes ouvi minha tia falar da importância desses projetos. lembro-me de quantas vezes vi o doutor Carlos Mendonça se emocionar a cada lançamento e do orgulho em dizer que as obras lançadas ele levava pessoalmente para as bibliotecas mais importantes do mundo. Hoje, eles não estão mais aqui para acompanhar este lançamento, mas nós ficamos com esta missão. Quero agradecer muito a uma pessoa que abraça este nosso compromisso e que não deixa a chama viva do Instituto Armando de Mello apagar, o amigo e parceiro Luiz Amorim. Você, Amorim, é um incansável na condução da organização Armando de Mello. E entende os nossos desejos em estar sempre inovando, contribuindo com o conhecimento da sociedade alagoana. A você, o meu muito obrigado por tudo que você vem fazendo por todos nós. quero agradecer também aos pesquisadores, professor doutor Douglas Aprato, a nossa querida Carmen Lúcia Dantas, o nosso amigo Cícero Pericles, que está aqui presente sempre com a sua alegria e energia, a nossa Roxana Campos, que desde a primeira edição se dedicam tanto e nos mostram sobre a arte de pesquisar alagoas. Agradeço ainda ao Stephanie Lins por aceitar nosso convite para mais uma vez coordenar este projeto. meu muito obrigado também aos nossos mestres da fotografia, Ailton Cruz e Ricardo Ledo, que aqui também se fazem presente. E ao designer Charles, um gênio na criação do projeto gráfico. tem uma frase de Michael Jordan que traduz exatamente o sucesso dos projetos lançados pelo Instituto Arnão de Mello ao longo dos últimos anos. Abre aspas, o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe vence campeonatos. E com essa equipe, o campeonato do conhecimento já está ganho. Para finalizar, quero que esta quarta edição da enciclopédia Municípios de Alagoas tenha o mesmo alcance, seja mais uma importante fonte de pesquisa, que ela seja leitura nas salas de aulas desta nova geração. Assim, com certeza, teremos cumprido a nossa missão. Desejo sucesso ao novo projeto, que possamos seguir contribuindo para um Alagoas com mais estudo e conhecimento. E a todos vocês que aqui se fazem presente, do fundo do meu coração, o meu muito obrigado e na certeza que fazemos, que iremos fazer mais um belo trabalho de sucesso, não somente para Alagoas, mas também para o Brasil. Obrigado. Nas palavras do diretor comercial da TV Mar e das emissoras de rádio da organização, Arnonde Melo, Fernando James. Vamos aproveitar o momento para registrar as presenças do provedor da Santa Casa, doutor Humberto Melo, do professor Amaurício Soares, pró-reitor da Universidade Federal de Alagoas, Marcelo Saldanha, presidente da ADEME Alagoas, doutor Milton Enio, como representante do Conselho Estratégico da Organização Arnonde Melo e também doutor Marcelo Alves, superintendente da Caixa em Alagoas. Todos os projetos lançados pelo Instituto Arnonde Melo foram um sucesso porque traz assinatura de grandes nomes de Alagoas e, por que não, pesquisadores reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, que se debruçam em longas pesquisas nas suas áreas e aqui deixamos nosso agradecimento aos mestres que entregam seu conhecimento para que diversas gerações conheçam mais sobre o nosso Estado. Passo a palavra para o historiador, doutor Douglas Aprato Tenório, uma referência entre os intelectuais alagoanos e que, mais uma vez, fará parte deste trabalho. vice-reitor do Centro Universitário Sesmac, historiador alagoano Douglas Aprato Tenório, que também contribui muito, ricamente, para essa enciclopédia dos municípios alagoanos. Está aqui de volta, ressuscitado após uma situação muito difícil na minha vida, mas vivo e atuante como um alagoano que sabe lutar não só pela vida, mas pelos seus ideais. Estamos presentes aqui desde a primeira edição. e o Instituto Arnaldo de Mello, que convidou essa equipe aqui, estou vendo o Cícero Pérez, nossa Carmen está lá no São Francisco, ela tem um ducado, um baronato lá nas margens do São Francisco e ela está lá, não pôde vir, estou com alguns problemas, mas aqui está o Cícero Pérez, que é o companheiro desde o início. Não sei se não vi Roxana aqui, a nossa Roxana. E nós estamos exatamente, o Brito Lins também, é uma equipe muito bem selecionada pelo saudoso Carlos Mendonça e Amorim sempre ajudando, sempre, e Fernando James agora com a mocidade trazendo, sempre também acompanhando. Então, o que é que eu posso dizer? É dizer da alegria minha e dos meus colegas, de Cícero, que está aqui, e de Carmen, e de Roxana, de Brito, para a gente participar de um projeto tão bonito como esse, de um projeto importante, porque para conhecer alguém ou para conhecer alguma coisa, a gente precisa amar a pessoa ou aquilo que a gente está estudando. É preciso amar, mesmo quando se faz. Então, para conhecer o Estado de Alagoas, a gente precisa amar o Estado. E para amar o Estado, você tem exatamente que procurar as origens, procurar a sua história. E é isso que essa enciclopédia traz. Não apenas história. A nossa quarta edição, como as outras, elas trazem informações vitais para o alagoano e para o não alagoano. Então, você quer saber exatamente, são números que são atualizados, são dados que são atualizados. Aqui está o pessoal da área econômica e aí a gente tem o expert. Para mim, é o melhor, que é o professor Cicero Pérez de Carvalho, sobre o serviço, sobre os dados educacionais, bancários, os dados de mão de obra. Então, tudo aquilo que o projeto de emprego, de uma indústria vai querer para se instalar em Alagoas, ela vai procurar os dados atualizadíssimos desse grande nome da economia de Alagoas, que é Cicero Pérez. Você quer a cultura, tem a Carmen Lúcia, que tem a pessoa que acompanha, é uma defensora intransigente, é uma defensora devotada, dedicada à área da cultura. Então, em cada área, roxando na geografia, em cada área você tem alguém que trabalha isso há muito tempo. Não é uma revista, não é uma pessoa que está conversando, é uma pessoa que tem uma experiência. Então, eu fico muito orgulhoso de participar, principalmente por ser um ano, esse ano, não só das eleições, dessas eleições que aconteceram, que foi importante, uma eleição importante para o Brasil, mas principalmente pelo bicentenário da independência do Brasil. Nós temos 200 anos de independência e aí a enciclopédia registra esse fato, traz como era Alagoas naquela época, como participou Alagoas desse processo, e todos esses dados estão aí. De forma que eu me orgulho muito, agradeço ao Fernando James, agradeço ao Amorim por essa oportunidade, e sempre, como eu aqui, tenho o nosso decano aqui, tenho o nosso querido Milton Hendo, o nosso doutor Métro, está aí ao lado do pessoal da Caça, as autoridades que estão aqui. É um prazer enorme estar irmanado nesse projeto comum e orgulhoso também sobre esse lançamento da quarta edição. Muito obrigado, um bom dia a todos. Palavras do professor Douglas Aprato Tenório, vice-reitor do Centro Universitário SESMAC. Um capítulo especial da economia nessa enciclopédia dos municípios. E Cícero Pérez, sem sombra de dúvidas, tem um contributo importante que nos oferece ao longo dessas edições, e nessa quarta edição não é diferente. Vamos ouvi-lo. Vamos lá, agora sim, com áudio, agora sim, vocês puderam acompanhar um pouquinho da solenidade, do lançamento de mais uma edição da enciclopédia dos municípios. Mais tarde, daqui a pouquinho, na verdade, não é tão mais tarde não, mas daqui a pouquinho, no TV Mar News, você vai poder acompanhar a cobertura completa, tá? Vamos agora para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta, porque nós vamos ter culinária no próximo bloco. Não sai daí! E aí